Natal para ser completo, tem amigos para a gente abraçar. E sorteio de carros do Querish, que nunca pode faltar. Aproveite estas ofertas e concorra a 5 carros. Refrigerador 2 portas, 458 litros, somente R$ 129 mensais. Notebook HD de 500 com Windows, apenas R$ 79 mensais. Pague solo em março, conjunto sofá 3 e 2 lugares, só R$ 59 mensais. Natal encantado Querish.